O que eu te indico com essa questão, com essa minha experiência que eu já tive no mercado profissional, fazendo isso profissionalmente mesmo? Lista. Faz lista de nome. Tu com certeza fez... Com certeza, não sei, porque de repente já era sonho de criança lá, já tinha nome dos filhos, porque tem gente que já sai lá do prézinho com o nome dos filhos. Não, eu não sei. Se tu não é uma dessas, tu provavelmente fez lista pra escolher o nome das tuas filhas, né? Então, com o teu ateliê, é basicamente a mesma coisa. Então, é bem semelhante mesmo, tá? Tu vai fazer as listas pensando que não é definitivo, não é o nome do teu ateliê que vai determinar o sucesso dele. Com a mesma coisa que filho. Não é o nome do filho que vai determinar se ele vai ter sucesso na vida ou não, tá? Mas tu também não pode sacanear e chamar tua filha de xerox ou fotocopo. Não, porque aí vai ter coisa... Coitada! Vai judiar a coitada, né? Aí vai prejudicar o sucesso dela em relação a isso. Então, tenha em mente mais ou menos isso. Teu ateliê é como se fosse o teu filho, né? Tá sendo gerado agora. Então, tem que ser um... Pensa em ser um nome sonoro, né? Um nome que seja gostoso de falar, que não crie complicação. Porque hoje a gente tem as redes sociais e as pessoas precisam digitar facilmente, né? As pessoas precisam poder te encontrar de uma maneira fácil e indicar para as outras pessoas também. Então, é... Underline, evita o underline, que é aquele tracinho lá embaixo. Se tu quiser fazer uma separação, usa o ponto que é melhor. Porque tu tem que explicar para a pessoa. Se fosse maricota, underline e brinquedos. Primeira coisa que fica super mais longo de se falar, né? E muita gente não sabe o que é o underline, tu vai ter que explicar. É aquele tracinho que fica lá embaixo. É. Então, acaba complicando também a tua vida, né? Essa situação, se for essencial separar, usa o ponto em vez do underline, tá? E aí, não pode ser uma coisa muito distante do teu nicho. Se tu escolher o nicho de bebês, por exemplo, tu usar um nome muito rebuscado. Pensa dentro do universo. Começa a pesquisar. Já começa desde agora. Se é isso que tu escolhe, começa já a entrar nos sites até de arquitetas que fazem para o quarto do bebê, a decoração. Nesses sites de bebês mesmo, que ajudam a mãe, que dão acompanhamento, né? Que tem... Fala tudo. Ah, desde o primeiro mês do bebê, durante a gestação, começa a ler essas coisas. Porque aí vão começar a aparecer propaganda de coisas relacionadas para ti também. E aí vão vindo as ideias. Ah, de repente até alguma coisa. Os livrinhos infantis. Alguma coisa que seja só uma onomatopeia. Só um som que está relacionado com as crianças. Também é gostoso de ter, né? Então vai te inserindo nesse universo. E vai anotando, né? Vai anotando e vê. Faz conversa com as tuas filhas. Bota na família. Conversas, tem amigas próximas. Que tu sabe que não vão te botar para baixo. Não vão dizer que artesanato não dá dinheiro. Porque tem, né? Mesmo que seja uma super amiga, às vezes ela não entende essa situação. Então aquelas que tu sabe. Se não tem, não tem problema. Conversa em família. Bota num papel. Anota. Bota num lugar que todo mundo consegue ver. E vai falando os nomes. E vai conversando sobre eles. Vai eliminando uns. Outros vão surgindo. Que isso vai te ajudar a te direcionar. Vai criando intimidade com ele. E aí, depois que vocês reduziram. Ah, tem dois, três nomes preferidos. Aí expõe a outras pessoas. Para que elas... Ah, o que que tu entende desse nome? Mostra para elas sem falar nada. O que que tu entende desse nome? O que que esse nome te passa? Porque às vezes a gente tem um sentimento. E acaba que a outra... Que a gente está tão imerso naquela situação. Que a gente não percebe coisas. Que a pessoa que não sabe que é de amigurumi. Não sabe que é para criança. Não sabe que é para bebê. Ela olha. E para ela tem outra referência completamente diferente. Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu estava criando Maricota. Um dos nomes que eu gostava muito era Jolie. Mas era Jolie porque é alegria em francês. Eu achava muito legal e sonoro de falar. É uma super maravilha. O que que isso tem a ver com Angelina? O que que você vai fazer num ateliê da Angelina Jolie? O que que é com ela? Eu não tinha nem passado pela cabeça da Angelina Jolie. Eu tinha pensado só justamente no que significava a palavra. E porque era sonora. Era gostosa de falar e tal. Mostrei para ele. Acabou meu nome. Já é. Ele jogou um balde de água fria. Exatamente. Mas que bom que ele fez. Porque daí pensa as pessoas achando que é um ateliê da Angelina. Relacionar com ela. Porque nada é relacionado com ela. Então as pessoas que não têm essa relação. Podem te ajudar nisso. Valeu. E aí 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 E aí